Que QDN no beat? Acertou, miserável! Headshot! Ah, vem deslizando devagar, vem caixota Tu sabe que eu faço como tu gosta Mas já vale pra tu não se envolver Macapá nos fuder, Macapá nos fuder Não esquece, não esquece, não esquece Guarde bem esse nome, tá ligado? Que QDN, tá ligado? É, nós é bandido e nós não namora É só um pentear e vai embora É, sai o fim, passa o caixão, tá ligado em si BG, SAMUCA, SAMUCA, RS, BG Oficial Ritmo dos Mega É, sai o fim, passa o caixão, tá ligado em si Ritmo dos Mega O canal de Mega Funk mais atualizado do YouTube Vem deslizando devagar, vem caixota Tu sabe que eu faço como tu gosta Mas já vale pra tu não se envolver Macapá nos fuder, Macapá nos fuder Não esquece, não esquece, não esquece Guarde bem esse nome, tá ligado? De QDN, tá ligado? É, nós é bandido e nós não namora É só um pentear e vai embora É, sai o fim, passa o caixão, tá ligado em si É, nós é bandido e nós não namora É, sai o fim, passa o fim, passa o caixão, tá ligado em si Essa é, sai o fim, passa o caixão, tá ligado em si DJ, Samuka, Samuka RS Vai, não esprega, não vai, vai, não esprega Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Legenda por Sônia Ruberti